Oi galera, esse vídeo é para mostrar o que a gente fez para Maripurã, então vai estar tudo aí no vídeo para vocês, já deixa o like antes que comece o vídeo, que é o lugar que vai dar a introdução no vídeo, beijo. É, mas está tudo escuro, Lulu. Você gosta, né garota, se divertindo. É, mas está tudo escuro, né garota, se divertindo. É, mas está tudo escuro, né garota, se divertindo. É, mas está tudo escuro, né garota, se divertindo. É, mas está tudo escuro, né garota, se divertindo. É, mas está tudo escuro. É, mas está tudo escuro. É, mas está tudo escuro, né garota, se divertindo. É, mas está tudo escuro, né garota, se divertindo. É, mas está tudo escuro. 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 Cansaram? Cansaram? Cansou, filha? Cansaram, filha? Cansaram. A Eloá hoje está aqui com uma amiguinha, a Julia Bezerra, que tem um canal também no YouTube. Né, Julia? Já tô fazendo até propaganda pra vocês, Júlia Os amiguinhos da Eloá seguirem vocês no seu canal E estão se divertindo aqui Na pousada Tá chovendo? A gente não pode fazer nada É um monte de coisa Ainda bem que tem piscina aquecida Elas vão pra piscina aquecida daqui a pouco Olha Olha o legal esse lugar Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Agora são três Oi pessoal Mostrar aqui pra vocês Essa pousada que a gente tá em Mairiporã Fazenda Campo dos Pássaros Olha que coisa linda Mostrar aqui pra vocês Ah, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês Esse pé de jaca que tá carregado Gente, olha isso Olha isso Tanta jaca Alguém aí gosta de jaca? Se gosta deixa nos comentários aí pra gente saber Se você gosta de jaca Eu amo jaca Olha que lugar lindo Aqui Estão fazendo alguma construção aqui Provavelmente deve ser piscina Eu acho Não tenho certeza Olha que lindo Pé de mangueira Aqui do lado Que é a casinha onde a gente tá Isso aqui, ó Chalézinho Depois eu mostro dentro pra vocês Vaga 13 Olha aí a catiroba da minha irmã E eu tô indo lá na piscina Que a Eloá tá na piscina hoje, pessoal Porque aqui tem piscina aquecida E ela não resistiu, né? Aí ela foi Lá Lá pra cima tem mais casinha A gente vai aqui por trás Vamos, Simone Mostrar aqui pra vocês A gente veio passar dois dias aqui Que pena que tá Uma chuva e um frio Achei que ia tá calor Porque quando a gente Reservou O clima tava falando Que ia ser quente Aí do nada mudou tudo Mas tá bom Estamos aproveitando do mesmo jeito A Eloá tá aqui dentro, ó Vamos lá Ela tá na piscina Olha, tem os brinquedos Que a Eloá não pôde nem aproveitar Na chuva Ali é onde a gente almoça Ali na frente E eu tô cansada Criançada tá toda aqui na piscina Olha Tá abrita Tá na água Mas tá quentinha aí, filha? Até o pai resolveu entrar E as outras crianças Ah, e você deve que entrar pra Pois é isso, pessoal Água quente Ambiente aquecido E as crianças tão aí Se divertindo, ó Daqui a pouco eu mostro mais Pra vocês Ó, aqui as outras casinhas Lugar bem grande Agora parou de chover O barro frio continua Tem mais casinha pra ver, ó Ver a recepção Ver na minha frente Não, menta a recepção É, a recepção ali Aí Vai ver, ó Lá embaixo Tem nossa casa Cidade já Tem que montar de sol Pra caber Aqui tem uma cachoeirinha Uma cachoeira, não Um pocinho Uma pedra Com Pimenta É mesmo Pimenta, né? Uma mini ponte Bem aqui Olha a ponte, Simone Olha que bonitinho Ui, quase caí Pensou? Caiu aqui dentro Braft E estamos conhecendo aqui Pousada Pássaro Canto dos pássaros Pássaro dos cantos Que eu ia falar A Eloá, gente Continua na piscina Porque eu acho que hoje Ela não vai sair da piscina Como aqui tá chovendo E frio A piscina é aquecida Não, ela não quis saber De nada Só da piscina Mais o pai dela Aí tô eu e minha irmã Simone Aqui Conhecendo o ambiente Mais casinha por aqui Ó Tem bastante chalé A gente tá no 3 Aqui, ó Já é 24 Aí tinha uma trilha Que a gente ia fazer Que no final da trilha Tinha cachoeira Só que como Tá muita chuva aqui E tudo molhado A gente não vai fazer E a gente vai ficar Até amanhã Mas amanhã Continua frio Só quinta-feira Que vai esquentar Olha Ó o barulhinho Dos pássaros cantando Tão ouvindo? Muito lindinho o lugar Amando Mas, infelizmente Não dá sol Daqui a pouco A gente vai almoçar Que já tá com fome já É meio de meia Mais piscina aqui, ó Só que não é aquecida aqui, né Que é quando tá calorão Essa casa aqui, ó Ela já tem até churrasqueira Piscina Deve ser pra quem Alugar particular, né Ou deve ser do dono também Não sei Não posso informar Dando um rolê por aí Que é a recepção Olha que lindinho Dá um 360 aqui pra vocês Agora eu vou entrar aqui Pra gente almoçar Bastante opção Pra nós Aqui Boidinha só comendo Feijãozinho Arruizinho Aqui tem Um couve Uma abobrinha Só o pratinho dela Pequenininho Aí Peixe Aqui é o que? Drogonofe Drogonofe Aqui é uma Carne de porco Tem bastante opção E aqui é uma Berinjela E olha o pratinho Das crianças A criança ali só Acertando Olha o meu Mais salada, né, gente Fica light Tá bom, hein Tá gostoso? Isso aqui tá É peixe? Venhamos tomar um café aqui Ó Lendo o livro Com o pai As duas As duas aqui escolhendo o café Café mocha Bonitinho o ambiente Tem um café mocha Tem um café mocha Que parece ser bem legal Tem um café mocha Você não pode mudar O que vai ser O fofinho vai ser bem Gostosinho Uma berrinha É o último dia Que a gente vai ficar No paraíso, né Então Hoje eu vou Pra Ponte Eu não sei se a gente vai Embora de dia ou de noite Eu acho que de dia, né Porque o lugar é bem longe Da nossa casa Então A gente vai ter Só mais um pouco Pra gente ir lá Então a gente vai lá Gente Agora mesmo Mas a gente Se eu quiser levar Eu já pareço Com a mão, né Quando eu desço Eu consigo Agora Descer Cuidado pra não escorregar Hein, garota Oi, filha É, pra não escorregar Não tá gravando É mesmo, uma cachoeira Olha o sol Filha Só porque a gente vai embora Apareceu o sol Pessoal A gente tá aqui Desde segunda da tarde À noite, né A gente chegou Às seis e meia da noite Chuva Tanta chuva Tanto frio Ontem choveu demais Muita chuva e frio E hoje Olha Esse sol Maravilhoso Só porque a gente vai embora Hein, filha Ainda tá frio Mas tá um sol gostoso Tá frio Mas agora Eu tô me dando calor Já tá me dando calor Tá Olha o tamanho da luz Que eu tô Aí eu posso calar Eu posso E Acho que só vou abrir Um pouquinho Vai abrir um pouco Porque tá muito calor Eita Também a gente tá com Três blusas Bota, né filha Num frio desse Frio? Agora tá calor Chegando aonde? Chegando aonde? Aqui é o paraíso Aqui é o paraíso, filha? É Aqui é o paraíso A Lulô adorou A Lulô adorou essa ponte Cuidado pra não escorregar Minha mãe vai segurar Minha mãe Pra me descer Segura, Piau Eu vou tentar, Maravilha Porque parece que eu vou escorregar Ai Não escorregue não, garota Agora esse eu tenho que segurar a mão Esse aqui tá A diretor diferente É um formato de um girassol É um girassol Pessoal, olha essas pedras aqui A gente achava que era pedra Mas é de isopor Olha isso É isopor dentro, gente Mentirinha, pedra Malfeita essas pedras Malfeita, filha Não é malfeita Achei foi bem feita Que nós não sabíamos que era de isopor Ah, não Ah, tá É bem feita Bem feita, Maravilha Ah, tá Agora entendi Olha, gente Que coisa mais linda, Lolo Aqui, ó Vamos tirar essa foto Pra capa do seu vídeo Bora Dá um like aí, Lolo Pro vídeo Não vai colocar A Vitória no bloco Senão o canal vai se embaixo Olha como ela é chique Ficando uma pose, pessoal Essa, Lolo, é demais Não é, filha Pessoal, aqui tem uns peixinhos Mas tá difícil de ver Ali, lá No fundo tem um, ó Mas não dá pra ver Porque a água tá meio verde Né, filha? É Olha a ponte Olha a ponte, pessoal É o que, filha? Vai subir chorando Por que chorando? Segura aí, Pio Ai, meu Deus O medo dela cair, pessoal Ela chegou na ponte Que lindeza Lolo Que linda a ponte Foi embora Minha mãe subiu tão rápido Tô correndo Mamãe é rápida, filha Pronto, Lolo Fica com essa imagem linda Aí pra vocês E tchau E tchau Fica com essa imagem linda Mãe é fácil Minha mãe é fácil Eu sou linda Vem Não, dá pra prender 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 Volta, filha Força É difícil Tá difícil Tem que calar aqui Vai calar aqui, mamãe Mamãe tem minha ajuda Que vai ter que fazer Eu vou ficar de baixo Eu vou ficar de baixo Tem Tem Tá cheio de água, filha Mas chegou na casa Você vai onde agora, no escorregador? Tá, mas é só você não encostar até embaixo Um Tá curiosa pra ver a casinha? Nem bate pra entrar na casa Vamos ver se tem gente nessa casa, pessoal Tem alguém? Oi, qual o seu nome, moça? Você está fazendo o que aí? Hoje você vai passar pela janela? Gente, ela passou pela janela Você está fazendo o que nessa floresta? É minha floresta Você é a bruxa da floresta? Não, bruxa não Você é o que? Ah, você é a moça da floresta? Tem um pessoal ali em cima? O que esse pessoal faz ali? Vai pra piscina Vamos pra piscina? Vamos pra piscina hoje Olha isso Vamos pra piscina Piscina aquecida Hoje você não vai pra piscina, né, filha? Não Não, vai ter a piscina gelada Meu Deus, foram pra piscina gelada? Gente, me segura aqui Eu tenho muito medo dos brinquedos Tem que segurar? É Chama lá o pai pra segurar você Dá um grito aí por ele Pai! Pai! Me ajuda E o sol foi barulho de novo Cuidado Epa Assim é fácil, hein? Atravessar Força, filha Segura, garota E agora? O que eu faço? Você tem que dar a volta por ali, ó E rodando, até descendo Não dá, filha? Não Põe o pé dentro, filha Isso, assim dentro não escorrega Aí, garota Põe o pé aí Um, dois Tem que saber aprender a fazer Ah não, pai Segura aqui, ó Ah não Ah não, pai Eu falo, eu sei lá Arregou, arregou, arregou A moça da floresta arregou Gente, eu vou ficar de frente pra você não me ver Queria ir no meio, mas eu vou de frente Você vai de frente? Não precisa, ó Você que balança Faz mão assim, ó Faz assim, faz mão assim, ó Isso Força Aê, vai Ensina aí Ensina aí pros teus inscritos como que balança Isso, devagar Vai fazendo Ó, quando não tiver ninguém pra balançar com você Você vai empurrando Que você faz sozinho, né, filha? Mãe, eu quero que alguém empurre Você quer que alguém empurre? Aê, agora foi Uh Meu Deus Ó, a mamãe também empurra, ó Uh Ficou com medo agora? Eu consigo parar É só ficar assim Pegurando fogo Para, socorro, Deus Socorro Parou Meu pai salvou minha vida Seu pai salvou sua vida? Pois Vamos ver o que tem ali embaixo daquele Ali eu não vou Ali eu não vou Você tem medo? Pois eu vou Eita, filha É só mato, ó Descer aqui Vrap De lá embaixo Você quer ver o que mais? Olha lá as crianças na piscina já Não pode ver um solzinho Essas crianças que já quer piscina, né, filha? É Aqui é a piscina aquecida que a Eloá estava ontem Tanto de gente lá Tem, até que tem Seis Verdade E as crianças na piscina Saiu só o piscina, né, Lolo? Você já foi ontem, não quer ir hoje não, né, filha? Eu queria, mas eu já não vou poder Você queria, mas não vai poder? Eu não sei da bonita É Se você quiser, pode, filha Quer não? Quer não? Vai pra lá, pode ir Pula, pula Vai pra lá, pode ir Vai pra lá, pode ir Sai, filha, vamos tomar! Fica do lado! Olha aí! Olha a sua mãe! Pode ir para a gente! Pode ir para a Olimpíada! Tá gostando? Vem pelo lado! Vem pelo lado! Vem pelo lado! Olha a caminha aí! Olha a caminha! 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 Agora tá! Vai lá! Aí é o seguinte! Filha, vem aqui do meu lado! Certo? Aí eu vou pegar a bolinha e vou pegar a caminha! Certo? Vem pelo lado! Vamos lá, filha! Aí! A gente conseguiu andar uns 5 metros! Devagar nessa mão! Vai, filha! Pra cá! Vai devagar! Filha! Onde você está indo, filha? Volta, filha! É para dar a corda para lá! Entendeu? Aí eu tenho que ir para lá! Anda lá! Vai! Você vai virando para ir para lá, tá filha? Vem para cá! Vem para lá! Vem para cá! Vem para lá! Vem para cá! Agora eu tenho que ir para cá! Que merda! Vai! Vai! Aqui! Ué! Isso! Para lá! Para lá, moja! Não se mais rápido atrás de mim! Antes que tu! Ah! Vem para lá! Vai! 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 Ai, vai! Vai! Si! Tem pa de Vai! Tem pa de que para lá! Vai! Ai! Vai! Vai! enemy! Voy! Agora mais pra lá, vira corpo! Aqui, filho, vem aqui! Ui! Segura! Ui! Vem cá! Vem pra lá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vai pra cá! Vem pra cá! Ô, Yuri! Pode ligar! Põe um coiso no outro! Não envia nada, filha, é menos né? Foi mais perto igual elas Faz igual elas, um grudado no outro É mais fácil Faz um grudado no outro Não, tô filmando, dá pra pegar o dois aqui Vai, filha Vai cair, vai cair Faz igual elas ali Vai cair Encoça mais perto Não tampa, Nuno Vai cair, vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Essa é você Elóia já foi Não, não, uma vez de cara Uma vez de cara Você que trouxe primeiro? Vai mesmo aí Vai Errou Derrou Errou Elóia, Elóia se mandou de rogão Vai Quase aí, filha Vai, filha Vai, filha Vai, já tem um Uma, uma, hein, filha Olha, Elóia, faz essa coisa Vai Vai, Elóia É eu, filha, é eu É eu É uma brincada, filha Agora, depois da tua mãe Depois da tua mãe, a tua Elóia A vovó vai participar do jogo também Dessa vez, quem ganhou? Lolo ganhou dessa vez Elóia Simônio 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 é ruim demais, gente Opa Vai lá, ganhou Elóia, você é boa, hein, filha Vai, Simônio Errou Quase, hein, filha Agora eu Vai Vai, Elóia Vai, Elóia Vai, Elóia Vai, Elóia Vai, Elóia É difícil, hein Quase, hein, filha Vai, Elóia Olha, Elóia Vai O que acertou dentro e saiu Ah, tá Vai, Elóia O Lolo é a melhor de todas O Lolo acertou já quatro bolas Opa Se concentra, filha Vai, Elóia Não é você Ae Por favor Tenho um Olha, Elóia Ae 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 Serena dois, Elóia Simônio zero Simônio é ruim demais, gente Ae Ae Segura dois Serena dois Simônio zero Lolo tá boa, hein, filha? Pera aí, Simona. Lolo pegou minha peça. Quase, hein, filha? Quem fizer os três ganha. Vai, filha. Quem fizer os três ganha. Concentra, filha. Vai, filha. Eu acho que eu tô do lado errado. Vai, meu amor. Filha. Tá bom. Aê, Vitória da papó. Aê, Lola ganhou uma e a papó ganhou uma. Aê, cadê o sorriso, Lolo? Aê, agora é o papai. A Lolo vai ser a gandula agora. Opa. Vai, filha, ajuda aí. Vai, vai jogar em cima, assim, porque senão vai mais sair do chão. Ajuda, papai. Ajuda a gandula. Aê. Um a um. Quem fizer dois ganha. Dois, né, filha? Boa. Quem? Quatro. Quem fez o dois? Falta um só. Então é três. Você tá ligando pra cá, hein, filha? Tá ligando. Tá ligando. Essa não. Não vou fazer o terceiro ponto, não, é? Simônio fez dois e o Yuri. Não. Foi tu que fez dois ou foi o Yuri? Ah, tá dois a dois? Nossa, é lindo. Tem que tirar o desempate, desempate. Vocês tão ruimzinho do desempate, hein? Quase. Ô, gente, eu tô vendo aí de cima. Eu tô vendo aí de cima. Você tá vendo aí de cima, filha? Vai, filha, quem ganhou? Ela, a Simone, o Yuri, todo mundo ganhou. Tchau, pessoal. Deixa seu like. Se inscreve no canal, gente, final de surpresa. Final de surpresa? É. Tchau, tchau, tchau. Seus próximos vídeos. Tchau, tchau. E é hora de ir embora. Né, Lolo? É hora de dar tchau. Do lugar mais lindo do mundo, filha? Você gostou desse lugar mais lindo do mundo? Não é? Vamos arrumar as tralhas e parte. Ah, você tá gravando ninguém. Não viu não, filha? Só pra dar o tchauzinho aqui. Na nossa casa. Na nossa casinha. A nossa casinha vai ficar pra trás. Casinha número 13. Dá tchau. Vai, filha, fica aí. Olha o milho ali, ó. Olha o milho ali, ó. Hum, tá decrujido. Hum, tá manha. Mas, mãe, você deixou lá comprar tudo que nem estrada, né, mãe? Não, sim. Não? Não, sim. Não, sim. Não, sim. Como é? Hum. 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 Tchau, tchau.